Ok, pessoal chegando para a montagem do primeiro gate aqui, houve uma reviravolta no primeiro popa, o vento rondou bastante, quem assumiu a liderança agora é o argentino Subier, japonês vem em segundo aqui, contornando o gate, René, passou muita gente, está em terceiro, o Haddad está montando o outro gate lá, o René é para o A30, e o amiguinho que montou em primeiro está agora em quinto lugar, mas todo o pessoal que veio mais para a direita, que eram os líderes lá, os espanhóis, o Futrica e tal, perderam várias posições. É isso aí, a emoção da vela aqui, direto do 49º Campeonato Mundial da classe Snipe.